Vocês vão explicar pra nós? Oba! Você vai ficar craque aí. Nada, eu não ouço. Quando ficou em recuperação, que vai vir de novo? Meu ouvido não ajuda muito. Então, vamos lá. Então, a gente se informa. Eu sou o Breno. Eu sou o Breno. Rafael. Rafael. Melo. 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 Então, a gente desenvolveu um projeto junto com o E-Bag, com o Eduardo. O objetivo aqui era desenvolver uma solução sustentável pro descarte de cavaco que é gerado na usinagem do LifePort. O LifePort, às vezes, vocês conhecem, é porque ele acessa o caminho do osso que eles fabricam lá no E-Bag. E facilita a vida das pessoas que precisam, que estão passando por químio, que precisa ter ali, assim, levar a injeção, essas coisas assim, diariamente, semanalmente. Então, isso daqui é usinado, uma peça inteira de titânio, titânio, porque é um material que eu tenho, que eu compativo com o corpo humano, então evita a rejeição e tudo mais. E, na usinagem, a gente tem a geração de cavaco. E, até então, o E-Bag vai pagar uma empresa lá e retirar esse cavaco do hospital e dar a restrição correta. O que dá, mais ou menos, R$ 200,00, anualmente, de gasto para a instituição. Então, o nosso trabalho foi desenvolver um novo fornecedor que retirasse esse material sem custo para o hospital. Dessa forma, o dinheiro que era gasto volta no caixa do hospital e pode ser reinvestido, porque o hospital, ele tem ali uma renda, mas acho que metade dele é de doações. Então, cada centavo compra. Então, R$ 200,00, voltando para o fluxo, já é interessante. O objetivo inicial era conseguir gerar uma renda com a venda desse material, só que, por limitações físicas, dentro do E-Bag, eles não conseguem armazenar o suficiente para poder vender. Porque as empresas, elas se interessam na compra de uma tonelada, não é assim, de pesar. E lá, eles conseguem guardar, assim, 300, 300 quilos, mais ou menos. Então, assim, é por isso que tinha que pagar para alguém. Porque, já que a pessoa, a empresa, ia, né, não precisa ficar para tirar, para cavar para gelar, não precisa, 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 não precisa. Simplesmente, pegada no tambor e colocada em um caminhão. Então, a gente fez o mapeamento dos resíduos sólidos no processo, também tem os resíduos líquidos, que são os óleos que são usados, que é como um projeto, a gente ficou com os sólidos. E aí, junto com a aplicação da sua perna, a gente, pelo menos, a gente foi inserido no Green Supply Chain, que é a cadeia verde. O que acontece? A empresa que vai lá retirada, ela é uma empresa especializada em sucata. Então, ela vai dar a destinação correta para esse material e vai fazer com que ele volte para a cadeia produtiva. Ele não pode, tá, por uma indústria, como o IPEG, por exemplo, que a gente utiliza um material simples, mas ele pode voltar no processo de uma empresa que não demanda um material de alta pureza. Por exemplo, pode ser uma segunda linha, digamos assim. Dessa forma, o material, que é um material caro, que é um material nobre, vai ter um ciclo de vida mais longo. E ele vai poder ser reutilizado por mais tempo. Não sendo gerado, sendo descartado no meio, porque ele é um material inflamável, ele é sujo aqui. Esse é o jeito que ele fica dentro do IPEG, dentro do processo. Então, ele é sujo de óleo, você não pode descartar isso, o pé, pode ficar bem ansoso. Tem que ter um local correto. Tem que ter um material muito claro, você só usa o que é esse jogador fora. Ok, então, tem uma refúgio de óleo. E ele não retorna para o hospital, ele retorna para o hospital. Isso, exato, essa é outra mentira no hospital, e ela destina, bem, para outras impressas que... É um destino diferente, é. Isso, de outras ilustras e de outros ramos, que não consigam utilizar um material que não é tão puro. Isso. É um material que está lá, não existe, entendeu? Isso. É um material que está lá, não existe, entendeu? Então, daí, com essa solução, a gente conseguiu atingir os três tripés da sustentabilidade, que é o econômico, pelo fato do hospital não ter esse gasto. E o ambiental, porque a empresa, ela faz exercício, né, e não descarga, não deixa, não deixa assunto, digamos, sacou a palavra. Exato, e a empresa emite, não, e a empresa emite o certificado, porque ele me pega e ele precisa ter todo um acompanhamento, uma preocupação da cadeia inteira dele, né, da cadeia antes do processo e da cadeia depois do processo. Então, a empresa, ela emite o certificado de que a gente não é correta, ou mais, e entra no social, porque esse dinheiro volta para dentro do hospital, né, por bem que ele se paga e o que sobra vai para o hospital. Então, esse dinheiro sobrindo todo, ele volta para o hospital. Qual o preço do quilo do titânio, hein? O preço dele puro, assim. Puro, assim. Olha, eu não sei o que dizer, assim, com certeza, mas, se eu não me engano, ele gira ali, então, se eu não me engano, mais ou menos, se eu não me engano. E a venda, assim, dá para vender até uns 5 reais o quilo, de cabelo ou cavalo, assim, ele está aqui, só que o e-bag não consegue armazenar o suficiente para poder vender o produto. Mas vamos pensar nisso. É, a ideia, né, a ideia já foi, já foi, já foi jogada lá para o procurador. E o problema é que o e-bag, a planta dele é homologada pela Anvisa, então, a Anvisa vai lá e fala, ah, então, beleza, tá bom. Então, para conseguir armazenar mais, teria que fazer bastante modificação na estrutura, porque é um material informado, então, teria que ter, assim como lugar, arejado e mais no espaço, teria que mudar a estrutura da planta do Instituto, repassar por alguns locações e, assim, envolveria custo, teria gasto. E isso só vai acontecer se o que é a gente desenvolvida para mostrar que é possível e o que se precisa para viabilizar isso. Então, é um caminho. Você agora tem que ir para a praia, assim, e vale a pena investir. Exato. Exato. Parabéns. Obrigada. Qual o nome de vocês? O nome é o nome. Rafael. Você é desse? Você é desse grupo? Eu sou desse grupo. E você? Brenda. Obrigado, gente. Valeu, hein. Obrigada.